Que não são tão bonitas, olha só o que a gente encontrou aqui na TV Um homem fez um cavalo de cimento, um cavalo de cimento E tá chamando a atenção dos curiosos Pra quem não conhece essa avenida que vem pro Perpetão Tem um senhor que faz algumas estátuas lá, eu mesmo já fui, já comprei dele Mas ele fez um cavalo de raça, foi feito de concreto e cimento Esse cavalo está chamando a atenção de curiosos na cidade de Cajazeiras O animal está em exposição em uma rua localizada aqui nas Capoeiras em Cajazeiras Mais conhecido como Rua das Bananas Olha que coisa linda o cavalo aí na tela da TV Eita, olha, o pessoal fizeram uma reportagem lá e encontrou essa escultura Quem passar por lá, para sempre, tira uma foto e observa o cavalo O escultor, que é um escultor amador, que é o senhor Antônio Mora numa casinha simples e fez a escultura pra vender por R$ 1.300 Seu Antônio disse que demorou 12 dias pra deixar a obra pronta Ele garante que o cavalo não quebra Pode montar duas pessoas Só não faz, é galopar, viu pessoal? Mas duas pessoas podem montar no cavalo Para deixar o animal pronto, ele usou apenas cimento, tinta e uma faca velha Ele diz Eu já trabalho com isso faz tempo Um dia eu fui até a cidade de Juazeiro Do meu padim Patiço E vi oito desses lá embaixo Eu disse, eu vou fazer do mesmo jeito E fiz Disse, é, tá certo Quem quiser comprar, para ajudar ele, custa R$ 1.300 Fica aqui perto, na avenida do Perpetão, viu? Quem quiser, lembrando, é o senhor Antônio É uma pessoa muito simples Eu comprei, há pouco tempo atrás Eu comprei, tipo estátuas também Uns gansos Levei lá pra minha chácara Comprei também a estátua do Cristo O Cristo Redentor, coloquei lá também E o cara é um artista O cara merece, sim Todo reconhecimento da nossa, né? Da nossa população Dos nossos, né? Dos nossos telespectadores Quem puder, prestigia o trabalho desse artesão Que é uma fera, viu? Faz muita coisa bonita Tchau